A gente sente que, na verdade, esse governo está dando mais condições e opções para que os humoristas possam se apresentar. De onde surgiu essa iniciativa? Porque a gente já vê um ano muito movimentado de humor em Maranguapa. Gilvan, na realidade, não vou dizer que foi uma ideia minha, mas na primeira reunião que eu tive com os humoristas, eu fiz uma observação. Eu achava que eles eram muito desunidos, desagregados, e eu sugeri que eles se unissem. E eles já tinham criado a Central do Humor, e não há prova de que eles podem se unir com muita força. Hoje está aí a apresentação de todos os humoristas que compõem a Central do Humor, agora uma apresentação de fundo do Eris Soares. Acho que os humoristas locais têm muito boas ideias, são artistas muito criativos e inteligentes, podem contribuir muito para isso. E eu acho que o município tem que valorizar essa turma. Tem muitos talentos a despontar, alguma orientação que às vezes precisa ser dada, mas eu acredito que a criação da Central do Humor foi o grande lance para que a gente possa melhorar, até a prefeitura contratar em algumas oportunidades como hoje. A gente está dando o pontapé inicial para, ano que vem, a gente fazer pelo menos uma apresentação humorística aqui na Casa de Chico Anísio, uma maneira de valorizá-los, trazer também um artista de ponta e fazer com que as pessoas frequentem e conheçam a Casa de Chico Anísio. É uma alternativa inteligente. Outras maneiras também de melhorarmos o Festival Nacional do Humor. Enfim, Maranguape é conhecida como a terra de Chico Anísio. No Brasil, onde você andar, as pessoas vão reconhecer Maranguape como a terra de Chico Anísio. É uma terra belíssima, tem uma serra maravilhosa, tem um povo bom, mas nacionalmente é conhecida como a terra de Chico Anísio. Prefeito. Precisa valorizar isso e aproveitar isso ao máximo. Alguns humoristas já estão criando seus próprios canais na internet, né? Sentindo que, na verdade, é uma forma deles divulgarem os trabalhos que eles desenvolvem, né? E nós sabemos que o Festival do Humor é uma coisa muito importante para Maranguape e para os humoristas. Sabemos que nasceu em outra gestão. Para a sua gestão, o que é que nós podemos ter de novo no Festival do Humor? Bem, Dilvan, esse ano a gente já procurou dar um pouco mais de oportunidade aos artistas da terra. Tinha uma mostra que a gente queria ter feito e não foi possível ser feita uma coisa que a gente já discutiu até pessoalmente, que é a questão de um concurso de vídeo. Hoje a internet não tem fronteira, né, Dilvan? Então, acho que é um concurso de vídeos, um concurso de piadas, né, para ser entregue no dia do festival, com a concorrência a partir de janeiro, com a votação na internet. Então, a gente espera que essa iniciativa possa, né, realmente ter validade. Já abrimos esse ano o Domingo da Criança. Já foi uma novidade, né, a apresentação de oficinas lúdicas para a criançada no domingo do Festival Nacional do Humor. Então, foi algo muito movimentado, foi muito legal. Enfim, é uma coisa que tem que continuar, o município não pode abrir mão desse festival, que é importante, que é fundamental para o município. Enfim, valorizar o humor é uma expressão cultural importante, valorosa, e que a gente espera que com essas iniciativas a gente possa acender ainda mais a chama do humor em Maraguá. Os humoristas, eu conversando com os humoristas, eles estão muito empolgados, né, pelas oportunidades que estão sendo criadas nesse governo, deles poderem participar mais, né, e quando se cogitou a possibilidade deles participarem também na internet desse festival, eles ficam, estão muito animados, né, já pensando como pode criar, como vão participar, quais são as regras, né, como é que está, na verdade, a FITEC nesse sentido? Bem, a FITEC está se preparando, acho que o primeiro ano foi um ano de aprendizado e experiência, né, o segundo ano a gente já vai poder implementar essas modificações, essas mudanças, aproveitar o que já tinha de bom, melhorar o que tem que ser melhorado, e a FITEC está se preparando para iniciativas como essa, do concurso, né, que já foi sugerido aqui por você. Acho que os humoristas de Maraguapense têm muita condição de concorrer e ganharam, inclusive, esse prêmio, e vai ser aberto. E sem falar que é uma grande possibilidade, isso como iniciante do festival, de fazer uma propaganda muito grande do próprio festival, né? Com certeza, já vai ser uma divulgação, né, a gente vai poder entrar em contato com a TV Diário, por exemplo, com a TV local, TV Verdes Mares, que é uma parceira, enfim, então a gente precisa realmente expandir isso, usar a internet como ferramenta positiva de divulgação do festival e de outras ações. Perfeito, parabéns e boa sorte nessas inovações que o seu governo vem a trazer. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Valeu.